Olá pra você internauta, seja bem-vindo mais uma vez ao seu canal Nova Visão TV. Olha, a gente chega pra vocês com informações da cidade de Caiapônia. Na noite de ontem, dois homens invadiram uma residência no setor norte, ali naquela cidade. Um deles, encapuzados, buscavam pôr dinheiro em um cofre. A residência pertence a Enilson, que é empresário na cidade. No momento, estavam reunidos a família de Enilson. Um deles, seu genro Daniel da Silva Bueno, de 31 anos, reagiu ao assalto e foi baleado na cabeça. Enilson também foi baleado na perna. A casa, que possui câmeras de segurança, registrou o momento do assalto e o momento em que Daniel foi atingido com o tiro. Como vocês podem ver aí nas imagens da Nova Visão TV, Daniel, aproveitando-se de um momento em que um dos assaltantes estava de costa, tentou agredir o assaltante com uma cadeira. No entanto, sem êxito, o assaltante reagiu e acabou baleando Daniel na cabeça. Momento de terror dentro da residência, onde Enilson, seu sogro, também foi atingido na perna. Os assaltantes evadiram-se do local, levando um celular. Daniel foi socorrido em um dos hospitais da cidade de Caiapônia e levado para um hospital de urgência na cidade de Santa Helena. Porém, por volta das três horas da manhã do dia de hoje, Daniel não resistiu e veio a falecer. Nós poderemos voltar a qualquer momento com mais informações. A polícia pede que divulgue o rosto de um desses assaltantes, até porque o outro estava encapuzado. Qualquer informações que você tiver, ligue para a polícia civil ou para a polícia militar. Por ora, eram estas as informações aqui no seu canal Nova Visão TV, a TV que você vê através da NET. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti